Olá, estudantes do nono ano. Espero que todos estejam bem. E bem-vindos a mais uma aula de inglês. And in fact, this is the last live class of the year. Esta é a última aula ao vivo do ano. Next week we are going to have a review. Semana que vem, revisões. Right? I'm never alone here with us today, helping turn this class into trilingual. Nos ajudando hoje a transformar essa aula em trilingue, português, inglês e libras. We have Marco. Marco, thank you for being there. Muito obrigado por estar aí. And let's make everybody communicate. Right? For those who can't see me, I am a middle-aged man of medium height. Para aqueles que não conseguem me ver, eu sou um homem de meia-idade e estatura mediana. I have brown hair and brown eyes. Tenho olhos e cabelos castanhos. Very little hair, bem pouco cabelo. And a white beard, uma barba branca. Today I am wearing a dark gray shirt. Hoje eu estou vestindo uma camisa cinza escuro, blue jeans, jeans azuis and black sneakers e tênis pretos. Wow! Starting the class with a little message. Começando a aula com uma mensagem aí pra vocês. Vai aparecer na tela um QR code. So, just direct your cell phone to it. Aponta aí o seu celular pra ele. And then you'll be taken to a playlist on YouTube. Você vai ser levado pra uma playlist lá no YouTube with many classes about educação antirracista. Com várias aulas aí abordando a educação antirracista. We, teachers from CMSP, prepare these classes. Nós preparamos essa aula, essas aulas aí pra vocês, os professores aqui do Centro de Mídias. Go there and check it. Vai lá e verifica o que que a gente tem pra vocês. Alright? So, learn a little bit more about this topic. Aprendam um pouco mais sobre esse tópico. Good? Well, let's get started with our class then. Vamos começar com a nossa aula hoje. The title is on the screen. Título na tela pra vocês. Time for a change, ninth graders. And what is that? O que que significa isso, então? Quando a gente fala de time for a change. Time for a change é hora de mudanças ou é hora de mudar. Aqui a gente tem a change, então uma mudança. Ninth graders são vocês aí, os estudantes do nono ano. A gente sempre está... Start. A gente sempre começa com uma review. So, a short review about last class. Last class, we gathered information, or gathered the main ideas of a text by taking notes. A gente entendeu as ideias principais de um texto, tomando notas. We understood parts of a text, listening. A gente também entendeu as partes de um texto. No caso, foi um exercício de escuta, né? Um listening. And your job was to produce a draft of a graduation speech. Então, você tinha aí como trabalho pra desenvolver essa semana um rascunhão de um discurso de formatura, que foi o que a gente viu a aula passada. Nós falamos bastante sobre o discurso de formatura. For this class you need, pra esta aula você precisará de Your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. And your booklet, a sua apostila currículo em ação do nono ano. Today, unit 8, lesson 2 adapted. Hoje, a unidade 8, lição 2 adaptada. Right? Creio que a essa altura do campeonato todos já tenham essa apostila. Mas se não tiver, o keyword code tá aí na tela, aponta lá pra ele, baixa em PDF. Good? E agora, então, para os professores, as habilidades que estão aí na tela pra vocês. Professores, a 03 de língua inglesa, a 12 de língua inglesa também e a 15. E a gente vai trabalhar um pouquinho hoje da parte gramatical, que são as if clauses, ou seja, as orações que indicam uma condição. Então, deem o print na tela e vamos lá pra frente, ok? A gente vai falar especificamente mais da segunda condicional em inglês. A primeira nós já vimos, agora vamos para a segunda. By the end of this class, the students will be able to... Ao final desta aula, os estudantes serão capazes de... Gather the main idea of a text by taking notes. Então, a gente vai continuar com essa habilidade aí de entender a ideia principal de um texto, tomando nota. Analyze people's arguments about topics of social interest. Analisar os argumentos das pessoas sobre tópicos de interesse social. Understand the use of second conditional. Entender o uso da segunda condicional em inglês. And post an answer to an important question. Vocês também vão postar, publicar uma resposta para uma pergunta importante. Então, este é o objetivo da aula de hoje. Espero que vocês estejam aí preparados para essa última aula ao vivo do ano. E a gente vai começar com o primeiro quiz, a primeira perguntinha que está aparecendo já. Está aparecendo na tela para vocês, ó. Look at the images below. Which problems do they portray? Olhe para as imagens abaixo. Que problemas eles representam? Então, nós temos três opções, mas também temos as duas imagens. O que tem nessas imagens? Na primeira imagenzinha, a primeira imagem que está do lado esquerdo aí da sua tela, nós temos a calçada de uma rua lá de Londres. Dá para ver lá o fundo, o sinal do metrô, né? E algumas pessoas andando pela calçada. Dá para ver um ponto de ônibus também. E dá para ver algumas pessoas deitadas na calçada usando barracas, né? E várias ali coisas para se cobrirem e se proteger do frio. Na segunda imagem, a gente tem uma cidade com algumas chaminés soltando fumaça no ar. E aí a gente tem as três opções que vocês vão ter que escolher via pop-up. Se o pop-up não aparecer no seu celular ou no seu tablet, não tem problema. Você manda mensagem aqui no chat para a gente, tá bom? Então, as imagens não. As opções são no space on the sidewalks, no rain. Então, as duas imagens, né? A primeira imagem, no space on the sidewalks, sem espaço nas calçadas. E a segunda imagem, no rain, sem chuva. A opção B, homeless people, pessoas sem teto. E também da imagem B, air pollution, poluição do ar. E a letra C, the city is dirty, a cidade está suja. E para a imagem B, no green areas, não há áreas verdes. Então, essas duas imagens são representadas por qual opção? A, B ou C, pop-up on the screen. Back we are, let's check your answers. Vamos ver as respostas de vocês aqui. Maioria, in fact, todo mundo marcou a opção B. Qual que era a opção B mesmo? Vamos dar uma olhada aí na tela. Homeless people and air pollution. Vamos ver se essa é a resposta correta? Isso mesmo. A gente está falando aí de pessoas sem teto e também a poluição do ar. São os dois problemas que são representados por essas duas imagens. E lembra, o título da nossa aula é Time for a Change. É hora de mudança. Então, mudança nesse sentido também. O que a gente vai começar a ver daqui para frente agora e a ouvir também são entrevistas. Então, a gente vai ouvir pessoas entrevistando outras pessoas na rua para falar dessas coisas, desses problemas sociais que atingem uma cidade, normalmente uma cidade grande. Mas a gente sabe que o país todo acaba sofrendo com isso. E nas fotos lá, a gente teve uma representação da cidade de Londres, né? Então, o que a gente vai fazer agora nesse momento? Dá uma olhada na sua tarefa. O que você vai ter que fazer agora? A gente vai ouvir a introdução a uma série de entrevistas. Choose the best option to complete the sentences that will follow. Você vai ter que escolher a melhor opção para completar as sentenças que vão aparecer. Uma nota cultural que está aí para a gente. Então, a gente está falando aqui que essa série de entrevistas aconteceu nesse local, Luang Prabang, em Laos, que é um vizinho da Tailândia. The city is known, among other factors. Essa cidade é conhecida, entre outros fatores, for the remnants of a colonial Indochina times. Então, pelo que restou aí de uma Indochina colonial, da era colonial da Indochina. Então, essa é a nota cultural sobre esse local onde as entrevistas foram feitas. Então, o que vai acontecer agora é, nós vamos ouvir algumas questões. Primeiro, é só uma introduçãozinha. Ela é muito rápida, tem nove segundos. Então, presta atenção nesses nove segundos para depois você poder responder a essa pergunta. Eu vou passar duas vezes, tá? Então, eu vou passar a primeira vez, aí a gente volta um pouquinho aqui e eu passo a segunda. Vamos lá? Listening time, hora de ouvir, hein? We are going to ask for a news with the question. If you could change one thing in the world, what would it be? Rápido, né? Então, a gente só tem dois entrevistadores ali, eles vão entrevistar várias pessoas e eles vão fazer essa pergunta que você ouviu. Será que você entendeu? Vou passar de novo. Dá uma ouvida aí, vê se você consegue pegar. We are going to ask for a news with the question. If you could change one thing in the world, what would it be? Ok. Acho que a question ficou tranquila, né? A pergunta ficou mais clara. O comecinho está um pouco mais complicado, mas vamos dar uma olhada lá para saber qual que é a pergunta que vai aparecer para a gente agora. Tá bom? Então, aparecendo a pergunta na tela para vocês. E está aí, ó. Depois de ouvir a introdução, complete a sentença. Os entrevistadores vão se direcionar a quem, né? A que tipo de pessoa? Local people, as pessoas locais, ou seja, as pessoas que moram ali naquela cidade. People from different states, pessoas de estados diferentes. Or people from different countries, pessoas de países diferentes. Diferentes. Ok? So, pop up on the screen. A, B, or C. 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 Estou verificando aqui as respostas de vocês, agora ficou bem dividido. Cada um votou em uma das opções, A, B ou C. Mas vamos dar uma olhada lá, por que a opção correta é essa aí que está aparecendo agora para vocês. People from different countries. Por quê? Porque o interviewer, ele fala assim, We are going to ask foreigners the question. And foreigner is a person that lives in another country. Um estrangeiro é uma pessoa que vem de outro país. Então eles não vão fazer perguntas às pessoas que moram ali. Eles vão fazer perguntas para pessoas que estão ali, mas que são de outros países. Tudo bem? Então vamos ver agora o que a gente tem na perguntinha 3 para vocês. Está aparecendo aí na tela. Olha lá. After listening to the introduction, complete the sentence. Então depois de ouvir essa pequena introdução, complete agora essa sentença. The interviewers want to know about. Os entrevistadores querem saber sobre personal and intimate issues, assuntos pessoais e íntimos. B, social and cultural issues, assuntos sociais e culturais. C, educational and academic issues, assuntos educacionais e acadêmicos. Você vai escolher de novo para a gente, A, B ou C, pop up on the screen. A, B ou C, pop up on the screen. And back we are with your answers. Estou aqui de volta com as respostas de vocês. E a maioria agora colocou a letra B. Vamos ver se é a letra B mesmo? Está lá para vocês a resposta na tela. Certinho. Social and cultural issues. Porque a pergunta foi, If you could change one thing in the world, what would it be? Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que seria? Então eu não estou falando aí de assuntos íntimos e pessoais, nem de assuntos acadêmicos. É lógico que talvez a educação seja parte da resposta que os entrevistados dêem. Mas a pergunta é realmente sobre assuntos culturais. Legal? E também sociais. Jóia. Então, agora a gente vai ouvir a segunda parte, já com os entrevistadores entrevistando algumas pessoinhas. O que você vai ter que prestar atenção agora? Então, você vai tomar notas e prestar atenção no que o interviewer 1 responde, no que o entrevistado número 1 responde, and interview it to, to. E também sobre o entrevistado número 2. Então, vai tomando nota aí. Tem 30 segundinhos de listening, né? De áudio. Eu vou tocar duas vezes do mesmo jeito. Então, primeira vez para a gente. Vamos lá? If you could change one thing in the world, what would it be? If I could change one thing in the world, I would have equality for everyone. Guys, girls, every single person in the world. Equality. Yeah. If you can change one thing in the world, what would it be? I would provide shelter for the poor. The poor in the world. Ok, então essa foi a primeira vez. 30 segundinhos aí para vocês. Tomaram nota? Tem problema. Vou tocar mais uma vez. Vai pegando aquilo que você entende. Não precisa entender 100%, mas toma nota daquelas coisas que você acha mais importantes. Vamos lá? If you could change one thing in the world, what would it be? If I could change one thing in the world, I would... I would have equality for everyone. Guys, girls, every single person in the world. Equality. Yeah. If you could change one thing in the world, what would it be? I would provide shelter for the poor. The poor in the world. Yeah. Ok. We are back. Então, cada um dos entrevistados falou sobre um assunto diferente. E é o que você vai ter que responder para mim agora nessa outra perguntinha que está aparecendo para você na tela. Então, interviews one and two talk about respectively. Os entrevistados de número um e dois falam sobre respectivamente. Então, primeiro o número um, depois o número dois. Letra A. Stopping competitiveness and providing shelter for the poor. Então, parar com a competição e oferecer abrigo para o pobre. Letra B. Stopping climate change, promoting equality. Então, parar com a mudança climática e promover igualdade. E a opção C. Promoting equality and providing shelter for the poor. Então, promover igualdade e oferecer abrigo ao pobre. Letra A, B ou C. Pop up on the screen. Vamos ao세! And then, easy this one, foi fácil essa daí, vamos dar uma olhada aqui nas respostas, está meio dividido entre a A e a C, mas vamos dar uma olhada na resposta e o porquê dela. Então, aparecendo aí para você, a C é a correta, promoting equality, promover a igualdade, o interview you want, por quê? Porque ela falou assim, I would have equality for everyone, eu gostaria de ter igualdade para todo mundo. And providing shelter for the poor, interview you too, I would provide shelter for the poor. Eu ofereceria abrigo ao pobre. Então, quem escolheu a letra C, mandou bem e é isso aí mesmo. Bom, se vocês perceberam na pergunta, a gente tem aí uma forma de falar e saber o que é uma condicional, porque o entrevistador, ele fez uma perguntinha, ele falou assim, If you could, se você pudesse, what would it be? O que seria? Então, é justamente o que a gente vai ver agora nessa second conditional, antes de ir para o momento da interação, tá? Então, nós temos aqui a pergunta que o entrevistador fez. If you could change one thing in the world, what would it be? Se você pudesse mudar uma coisa no mundo, o que seria? E aí, uma das respostas, if I could change one thing in the world, I would have equality for everyone. Se eu pudesse mudar uma coisa no mundo, eu teria igualdade para todos. Então, o que nós temos aí nesse momento? A second conditional, e a second conditional é essa. Ela é também chamada de present unreal, ou seja, algo que não é real no presente. Ela é usada para expressar uma situação hipotética, something that's not real in the present, algo que não é real no presente. Então, qual que é a forma dela? If, simple past, would, basic form. Então, eu vou ter sempre assim, o if junto com o passado simples e o would com a forma básica do verbo. Legal? Então, daqui a pouquinho, no momento da interação, a gente vai trabalhar com isso, tá? Então, eu gostaria que vocês avaliassem a nossa aula, que o R-Code está na tela para vocês. Não esqueçam de mandar as sugestões. But don't leave the room, não sai daí não. Five seconds, we are back. Daqui cinco segundinhos, a gente está de volta. See you.